E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal e eu estou aqui para trazer uma das dicas que eu considero mais importantes para esse tipo de jogo, aliás, para a maior parte dos jogos, a administração de conta. Então, para quem já me conhece e já me acompanha de outros jogos, sabe que eu sempre foco nessa questão, na administração da conta, dos seus recursos, para que você aproveite melhor os seus recursos e não gaste a toa, não fique menos frustrado, porque frustrado você vai ficar em algum momento na vida e no jogo. Mas, enfim, no momento temos aí essa personagem e temos diversos eventos. Um dos eventos aí, gastar um evento padrão, esse evento padrão aí, e outros eventos também que são eventos padrões, que já vem todo o banner que vem, vem o mesmo evento. Que você tem que subir de nível o personagem, né? Subir de nível o personagem do banner e outros personagens para você conseguir chegar até ali. Então, a dica é, você não precisa necessariamente participar de todos os eventos. E outro, claro, né? Eu vou esclarecer uma coisa. Essa dica vale para quem é free-to-player. Para quem é cacher, para quem gasta dinheiro, aí esquece o que eu estou falando, não precisa, né? Aí o cara é outra realidade. Então, se você não se enquadra no que eu estou falando, né? Se você não é free-to-player, desconsidera, beleza? Mas, para quem é free-to-player, né? Para quem não gasta dinheiro no jogo, tem que administrar bem a conta. Então, tem que saber o seguinte, não vai dar para participar de todos os eventos. Então, por exemplo, tem esse evento aqui. Ah, Jeff, mas eu quero garantir a arma. Beleza. Mas vai chegar uma hora que se você tentar garantir todas as armas, todos esses eventos aqui, por exemplo, de upar personagem. Vou citar esse exemplo aí, torneio do crescimento de upar personagem. Vai chegar uma hora que você não vai ter personagem para upar. Então, por exemplo, eu participei do último evento, certo? Participei do último evento, peguei a Alicia. Minha Alicia está lá, bonitinha, pá, né? Ficou uma estrela, consegui colocar ela uma estrela. Participei do evento, peguei a arma dela, a arma dela ficou duas estrelas, né? Então, beleza. Mas, para eu participar do evento, eu tive que upar vários personagens, né? Upei todos os personagens que eu tinha, upei tudo que eu tinha, gastei recursos, pá, beleza. E aí, quando eu acabei o evento da Alicia, eu já sabia. No próximo evento, eu não vou participar. Eu vou guardar recursos para poder, né? Participar de algum outro evento que eu precise futuramente. E aí, eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente para trazer essa questão, né? Por exemplo, aqui, ó, upei para o nível que eu estou de personagem, né? Que é o nível do Jin-Hoo. Upei os principais personagens até o nível 60, né? Que é o nível 60 que eu estou. E deixei os outros personagens no último nível que estava upado, que era 54, ó. Tá? Deixei lá upado, que foram esses níveis aí que eu subi, da Alicia para cá, né? Deixei lá. Eu não vou upar agora. Eu não vou gastar material upando esses personagens. Bem como as armas também. As armas funcionam da mesma forma, né? Então, economizar recurso. Quando eu for participar de algum outro evento, né? Quando eu for chegar em um evento que eu falo assim, pô, esse evento eu vou participar. Eu tenho condições de participar desse evento. Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou lá no evento. Pá, que beleza, bonitinho, né? E aí, eu vou upar os personagens para poder... Upar aqueles personagens todinho que eu tenho lá embaixo para poder participar do evento aqui e pegar a arma lá. Beleza? Mas quando é que eu vou fazer isso? Quando eu achar que eu tenho condições de fazer pelo menos umas duas ou três passagens nesse banner da personagem. Tá? Seja com os bilhetes brancos lá, né? Ou seja com os núcleos. Porque eu até esqueço o nome desses núcleos. Núcleos mágicos. Aí, vai vir um cara que vai falar assim, ah, Jeff, mas dá dois, três tiros. Beleza, é contigo. Eu estou trazendo uma dica de administração da conta, né? Aí, cada um, obviamente, vai fazer aquilo que achar melhor da sua conta. Beleza? Então, essa é a minha dica aí, tá? É uma das dicas que eu considero dicas mais importantes aí do jogo, né? Muita gente fica focada aí em build, sei o quê, dano, pá, beleza. Isso é muito bom, muito legal. Mas isso aí, a gente vai desenvolvendo, né? E é isso aí. Beleza? Valeu? Um grande abraço para você. Se essa dica aí te ajudou em alguma coisa, se você tem alguma outra dica que você considera importante aí para a administração da conta, né? Essa, é claro, é uma dica, né? Mas, é claro que tem outras coisas. Deixa teu comentário aí, participa. Grande abraço, hein?